E o Rio Grande do Sul terá 32 novos serviços de saúde viabilizados por meio de recursos estaduais do programa Assistir. O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, acompanhado da Secretária de Saúde, a senhora Arita Bergman. Os novos serviços habilitados englobam 27 ambulatórios de especialidades, incluindo pneumologia, cirurgia toráxica, neurologia, ginecologia e outros. Dois plantões presenciais, dois ambulatórios de egresso de unidades de tratamento intensivo às UTIs neonatal e serviço suplementar diferencial de maternidade, completa em um hospital. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, totalizando investimentos anual do Tesouro do Estado de 25 milhões. Os novos serviços representam aumento de atendimento para a população de mais 9.720 cirurgias e mais de 77 mil consultas por ano. Acompanhe. Com certeza o governo do estado está cumprindo uma importante política pública, que é ampliar serviços na área de média complexidade, na área de consultas, de cirurgias eletivas, em áreas estratégicas, onde há uma maior fila de espera. Então, esses novos ambulatórios, se somando aos que já estão em funcionamento, leva a saúde cada vez mais perto do cidadão. Sem dúvida alguma, mais um investimento em saúde, agora dentro do programa Assistir. São quase 26 milhões, 25 milhões, 920 mil reais da ampliação de ambulatórios, né? Aqui no Vila Nova, em Porto Alegre, em vários municípios e regiões do estado. Isso significa aumentar a capacidade de atendimento à população. Então, sem dúvida alguma, mais um momento importante para a saúde do nosso estado. Música 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 Música